Olá pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal, meu nome é Deise e você está no Drone da Fofoca. Se você não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo, deixa seu like, comenta o que você achou do vídeo e compartilha. Dani Mendes abriu o vídeo com o marido, gente, o Jerônimo, respondendo várias perguntas e até uma delas polêmica, sobre a amizade com Josiane Vidal. Muitas pessoas querem saber se a amizade entre elas continua. E segundo a Dani está tudo bem, tudo legal, ela se comunica com a Josiane via WhatsApp. Nem sempre ela pode estar ali comentando nas postagens da Josiane e que também ela já sabia da gravidez bem antes de todo mundo saber. Mas ela não comentou no post em que a Josiane falava sobre a gravidez, porque ficou uma coisa meio sem graça, porque ela já sabia e daí ela comentar só por comentar, porque as pessoas gostariam de ver o comentário dela, seria um pouco demais. Mas, gente, ela pretende visitar a Josi depois que a casa dela estiver pronta, a casa da Dani também estiver pronta. E aí, segundo ela e o Jerônimo, talvez pegar o carro, conhecer vários estados, até chegar lá no Pará, que é onde fica a casa da Josiane Vidal. Por que muitas pessoas sempre têm essa dúvida? Porque realmente não se vê ali comentários delas, né? Em ambas as publicações de Instagrams, é delas duas. Então, realmente surgem essas polêmicas sobre a amizade. Vamos falar também, gente, da parte que ela falou sobre o filho, o bebê Lorenzo. Muitas pessoas perguntando se ele saiu da natação. A Josi falou que foi um desperdício ter colocado um menino lá, porque ele pegou meio que um trauma da piscina, gente. Ele não quer fazer natação. Ela disse que ele até gosta de água, gosta de piscina, mas não gosta do ambiente, né, lá da aulinha de natação. Então, né, pra não causar algo maior aí na cabeça da criança, ela tirou. Mas ela falou que, né, vai ganhar aí, vai ter o dinheiro de volta, né, que ela investiu. Porque, se eu não me engano, gente, eu acho que eles pagaram um ano de natação pra criança. E não esperava essa reação dele. Segundo a Dani, quando falava com o bebezinho, né, pra ir, né, até a aula de natação, ele já começava a chorar muito, não queria ir. Então, realmente, né, gente, eu tenho que concordar com a Dani. Se não quer, não dá pra forçar, né, gente? É muito pequeno ainda, vai ter tempo pra aprender. Então, não precisa realmente forçar a criança a fazer algo que ela não queira. Dani também falou, gente, sobre a questão, né, que as pessoas sempre perguntam. Por que você não coloca o Lourenço na escola? Ele é tão inteligente, tão espertinho? Coloca pra poder, né, o desenvolvimento dele ficar melhor. A Dani falou, gente, que não pensa em colocar o Lourenço tão cedo na escola. Nem esse ano, nem ano que vem, talvez só quando ele estiver realmente com 4 aninhos de idade. Ela falou que ficou muito assustada com essas coisas que andaram acontecendo. É óbvio, né, até eu, como mãe, fiquei muito assustada. Meus filhos, por mais que sejam maiores, né, a gente fica preocupada de qualquer forma. Imagina ela, né, quando ela viu que a coisa que estava acontecendo era com crianças aí pequenininhas, né, 3, 4 anos, 5, 7, realmente é de se espantar. Então, muitas pessoas também perguntaram, né, se ela não acha que vai atrasar o aprendizado da criança. Bom, até então, né, gente, se a criança for realmente ali, vamos dizer, entre aspas, normal, realmente não atrasa o aprendizado. Meu filho também entrou na escola com 4 anos de idade. Desde então, tem sido normal o aprendizado. Obviamente, tem crianças que têm um pouco mais de dificuldades. E também, pais que precisam estar sempre ali do lado, ensinando, né, dando um pouco mais de atenção por causa da dificuldade. Mas, fora isso, gente, realmente é obrigatório a partir dos 4 anos de idade. Ela falou também que ela tem um trabalho onde possibilita que ela fique com o Lorenzo em casa. Porque a Dani trabalha com internet, né, gente? Agora, se realmente é uma assalariada que precisa ali bater cartão de 7h30, 5h da tarde, realmente não tem escolha. As mães realmente, né, vão para esse lado de colocar na creche ou até numa escolinha normal, né? Porque realmente não tem condições de pagar uma pessoa ou então de deixar em casa. Porque é perigoso ficar sem a supervisão de um adulto. E também, gente, respondeu sobre a Yasmin, a sobrinha do Jerônimo. Pois é, teve uma pergunta que disse assim. Será que a Yasmin não se anima de trabalhar com a internet no marketing digital? Já que não precisa de aparecer, né, e você ganha o lucro ali de qualquer forma. Não precisa estar expondo o rosto, não precisa estar criando, né, um conteúdo e tal. A Dani falou, gente, que tem muitas coisas por trás aí da convivência deles. Que as pessoas não sabem e ela também não vai abrir por causa de polêmica, né? Mas a Dani falou que não adianta eles querem que a menina trabalhe dessa forma. Ela também tem que querer. Então, o que a gente entende sobre isso, gente, é que ela está estudando, né? Pelo menos é o que a gente sabe até então. Mas ela não quer trabalhar, né? Ela não quer trabalhar. Porque realmente, certos trabalhos que você faz com a internet não precisa de você aparecer. Mas precisa de ter o quê? Disciplina, né? Estar sempre no mesmo horário, fazendo as mesmas coisas, até atingir, né, aí um objetivo final. Que se é com o canal, atingir os seus inscritos, né? As visualizações. Que se é vendendo algo, bater a meta ali, né, de vendas, né, diárias ou mensal, anual. E por aí vai, né, gente? Foi bastante pergunta que a Dani respondeu. Achei que ela respondeu até bem explicado, gente. Falou, inclusive, que, né, não gostaria de comprar essa casa que ela está, por mais boa que seja. Porque tem algumas coisas que a incomodam, mas que a casa é muito boa. Mas o que eu fiquei mais intrigada mesmo foi ela falando da sobrinha do G. Afinal de contas, né, a menina aí ganhou, vamos dizer assim, uma ajuda da Dani. Não vou dizer nem do tio, né, gente? Porque a tia, talvez, se ache na obrigação de fazer isso pela sobrinha. Mas a Dani, sendo apenas ali, né, uma agregada na família, digo isso porque ela não é parente direta da Yasmin, né? Ela é tia meio que emprestada. E ela fazer isso pela menina, então, o que a gente espera é que a Yasmin, né, gente? Sentre a cabeça, consiga chegar no seu objetivo, que é pelo menos manter os estudos em dia. Porque a coisa hoje em dia não tá fácil, gente. Mas eu quero saber, claro, a opinião de vocês. Deixa aqui embaixo nos comentários. O like é super importante. E compartilha. Até o próximo vídeo. E compartilha. E compartilha. E compartilha.